Atenção meu amor, vai tomar sarra doce e jogar pro alto É a nova geração, tu já sabe Hoje é bailão, desce o escobão Ela vai no chão, com o copo na mão Com as amigas ela joga o pudão Com as amigas ela joga o pudão Safada, toma sarra doce Safada, toma sarra doce Safada, toma sarra doce Safada, toma sarra doce Tô calmo, tranquilão Tô calmo, tranquilão A Maria joga a Bunda, e toma Sarradão A Gabi joga a Bunda, e toma Sarradão A Fernanda joga Buda, e toma Sarradão A Vitória joga a Bunda, e toma Sarradão Essa era que você para, olha e chama Ei, Budão Toma, 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 toma Sarradão Toma, toma Sarradão Toma só uma sarra não Atenção meu amor Vai tomar sarra não se jogar pro alto É a nova geração, tu já sabe Desde onde chegou é o mix Uma mais louco Hoje é bailão Desce o escobão Ela vai no chão Com o copo na mão Com as amigas ela joga o budão Com as amigas ela joga o budão Safada Toma sarra não Safada Toma sarra não Safada Toma sarra não Safada Toma sarra não Tô calmo Tranquilão Tô calmo Tranquilão Tô calmo Tranquilão A Maria joga a bunda E toma sarra não A Gabi joga a bunda E toma sarra não A Fernanda joga a bunda E toma sarra não A vitória joga a bunda E toma sarra não Essa hora que você para Olha e chama Ei budão Toma 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 Toma